Olha, lançamento, né, moça? Esse aí? Olha que coisa linda, Manoel Gomes. Olha que coisa linda. O sapato é R$ 5.000 e esse aqui. Ah, mas é mais barato. É quantos, né? Esse serve para R$ 25.300. Vou ver na minha casa que eu tenho em balsa com um praça aqui, né? R$ 25.000. Tu acha que eu vou ficar na churra com essa camisa aí na soca? Calma, rapaz. Vou não, meu amigo. Mas é bom mesmo para a gente ver, Moti. Ele de Gute, eu vou dizer, viu? Se ela vai te ajudar a colocar aí. Vai ficar lindo, irmão. Vou não, vou ficar na churra. Não vende terreno, vende tudo. Eu vou ficar no sol e na chuva e cadê a casa que eu vendi para comprar essa aqui? Calma, vai dar certo. Bota. Isso. A gente vai fazer mais música. Tu fez a caneta azul, faz a caneta preta, faz a caneta roxa. Faz mais. Tem a Seiza que está vindo aí com tudo. Esse daqui está um pouco grande, né? Está um pouco. Não, bem pouquinho, tá. Aí na semana santa vai ser o Judas. Aí o Judas vai só me pegar o Judas. Ei, canta de Gute. Canta de Gute, vai. Cê sabe, você vai ficar sabendo que eu estou te escrevendo mas eu não vou te esquecer. A minha vida dia e noite é só pensando em você. Tem uma coisa que eu vou te dizer. O Judas só tem valor até sábado. Aleluia. Passou sábado, domingo, acabou o valor. Aí a roupa estourou. Fiquei na chuva, vim de casa para comprar essa camisa. Aí, acabou, meu amigo. Aperte a tecla sábado que cê vai entender. Tchau, 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 tchau.